Bora? Hoje o Café com a Nádia vai falar sobre um tema que é muito a minha, que é muito a minha, como é que eu vou dizer? É muito a minha... não me vem a palavra agora, é a minha filosofia de vida, é muito a minha filosofia de vida. Eu sou muito dessa filosofia pra tudo na minha vida. Não é fazer se der certo, é fazer até dar certo. Por quê? Porque eu já tive muitas coisas que eu comecei, muitas coisas que eu iniciei na minha vida, que eu desisti no meio do caminho, que eu desanimei. Eu acho que eu não consigo nem enumerar pra vocês quantas vezes eu já comecei, por exemplo, academia, não sei aí quem se identifica comigo, que começou a academia e desistiu, não conseguiu dar continuidade e várias coisas, gente. Eu já fiz curso de pintura, já fiz curso de violão, curso de música, várias coisas, vários cursos. E assim, a gente tem uma tendência na nossa vida a ser procrastinador e a desistir das coisas nas primeiras dificuldades. É ou não é? Me digam se eu tô errada. O ser humano tem muito isso, porque a gente se esquece daquele espírito que a gente tem, que é do bebê. Não tem um bebezinho que quando começa a dar os primeiros passinhos, ele cai, daí ele cai de novo, daí ele cai de novo, ele desequilibra de novo. Cara, e ele nunca desiste. Por quê? Porque ele quer andar, porque ele quer mexer nas coisas, ele quer subir, ele quer pegar, ele quer derrubar, né? E a gente, no decorrer da nossa vida, até falei muito, eu falei muito disso essa semana, sobre a gente celebrar como crianças, né? Essa semana que passou. Falei até com os alunos sobre isso, que a gente se esquece desse espírito. A gente quer tudo muito rápido, a gente quer fazer tudo com muita pressa e a gente quer resultado sem treinar, por exemplo, né? Eu vejo muitos colegas e muitos colegas, vejo muitos locutores iniciantes e muitas pessoas começando e aí elas, ao invés delas fazerem os passos corretos e elas irem evoluindo pra que elas tenham resultado, elas já querem o resultado pra ontem. Por exemplo, ah, eu quero ir uma semana na academia e eu quero estar bombada. Gente, é um processo, né? Você tem que ir todo dia, você tem que ter consistência, você tem que ter resiliência, você, né? Por exemplo, hoje, cara, não dá vontade de fazer nada, dá vontade de ficar deitado o dia inteiro debaixo da coberta. Sério, tá um friozinho aqui, aí o que você quer? Você desanima, imagina aquela pessoa que tem que acordar cedo pra fazer alguma coisa, pegar condução, sair no sereno, no frio. Assim, eu ainda me sinto a pessoa mais privilegiada desse mundo, por quê? Porque eu trabalho na minha casa, no meu estúdio e é uma das maravilhas de se trabalhar com a voz. É trabalhar no home studio, é trabalhar em casa, é ter essa possibilidade, gente, se vocês verem, eu tô de pantufa aqui, vocês querem ver, tô de pantufa? Minha calça de moletom, tô de calça de moletom, tô com a blusinha bonitinha aqui, mas tô de calça de moletom e pantufa. E se eu tivesse que sair pra trabalhar, eu não ia ter essa moleza, né? Porque aí a gente tem que realmente se arrumar, porque a gente não pode ir com a roupa rasgada, não pode ir com o pijama velho, porque é o que os outros vão falar e aquela coisa toda, né? Então, assim, a gente tem muito isso na nossa vida. A gente é um ótimo desistidor, a gente desiste muito fácil. A gente começa um negócio, a gente começa fazendo super bem. Todo dia tá, tá dando certo. Aí, primeira coisinha que acontece, bate o vento, a gente já desiste. Ah, alguma coisa aconteceu, a gente já arruma uma desculpa. Ah, mas hoje eu tava com dor nas costas. Ah, mas hoje não deu certo. Ah, mas hoje eu não consegui. Ah, mas, ah, mais, ah, mais. E, gente, é incrível como nós, humanos, a gente é cheio de desculpas, as melhores desculpas. A gente é assim, o filho, a gente tem umas desculpas, não sei vocês, mas eu, quando faço drama, e eu não tenho vergonha nenhuma de admitir, tá, gente? Eu faço mesmo. Desde criança, minha mãe disse que eu deitava no chão pra fazer birra. Diz que eu era birrenta, birrenta, daquelas crianças que queria sorvete com o nariz escorrendo, e a mãe brigava, e eu deitava no chão porque eu queria sorvete. Teimava, fazia vergonha pra minha mãe, apoiava na bunda. Então, assim, eu faço drama comigo mesma, eu comigo mesma. Só que hoje, graças a Deus, eu tenho noção, eu tenho consciência, eu tenho autoconhecimento pra perceber que eu tô fazendo drama, pra perceber que eu tô inventando desculpa, pra olhar pra mim e falar, Nádia, para, né, Nádia, para, né, que nem tá doendo tanto assim. Para, Nádia, menos, Nádia, menos. Eu mesma falo pra mim mesma. Hoje, eu já cheguei nesse nível de maturidade. Mas, gente, a gente tem uma tendência a fazer drama com as coisas. Tudo a gente coloca 100% de dor, tudo a gente coloca mais, tudo é... E a gente fica inventando desculpa. Tem umas pessoas que elas se abegam na doença do filho, na doença do pai, na doença da mãe. E, gente, às vezes não é nem a doença do fulano que é problema. O problema tá na pessoa. Ela tem tantos problemas de procrastinação e tanta dificuldade em fazer pequenas coisas que possam levar ela de A pra B ou que possam fazer ela evoluir. Chega num momento que ela... Gente, é complexo isso. Mas chega num momento que ela fala, ah, melhor parar mesmo. Eu nem vou continuar. Ah, não, isso aqui não vai dar. Tudo bem. Eu concordo com você que esse momento de você decidir o que é pra você e o que não é pra você é muito importante. Porém, às vezes a gente não tenta... Porque, gente, vocês sabem que pra gente adquirir um hábito, a gente precisa praticar no mínimo 40 vezes aquilo regularmente, né? Por exemplo, pra eu ir pra academia, eu tenho que ir pelo menos 40 dias em sequência pra eu criar um hábito de ir pra academia. E assim é com tudo. Assim é com alimentação, assim é com dieta, assim é com trabalho, assim é com abrir e-mail, assim é com responder os clientes no horário, enfim, treinar a locução, fazer os exercícios, né? Então, assim, a gente já sabe que isso de criar hábitos e de fazer as coisas é uma coisa que a gente cria com a repetição, né? Por exemplo, a criança que aprende a andar, ela aprende a andar porque ela tá repetindo aquele movimento e ela vai, ela cai de bunda, ela levanta, ela vai, ela cai de bunda, ela levanta, ela vai, ela tenta de novo, ela tenta, ela tenta. Então, o que que acontece? A gente desiste muito fácil das coisas. Por quê? Porque a gente tem todo esse problema de dar desculpa, de inventar e nananá. E tudo é... Gente, tudo é uma desculpa. Você quer desculpa melhor do que você falar que seu filho tá doente? Ai, meu filho tá doente. Ai, faz aquela cara de drama, assim, ai, meu filho, nossa, eu tenho que cuidar dele. Mentira! O filho já até sarou, gente. Você fica mentindo pra você mesma que o filho tá doente ainda. Pra você arrumar uma desculpa, pra você não ir fazer. Pra você não ir resolver o problema, entendeu? E a gente é especialista, tá? Eu, pelo menos, eu sou especialista em desculpa. A hora que eu entro num fluxo de dar desculpa, eu falo, alto lá, dona Maria, vamos parar com essa conversa, para de dar desculpa, levanta, vai, sacode, olha no espelho e fala, parou? Parou! Porque, gente, a gente entra... Se a gente entrar nesse fluxo de dar desculpa, a gente não sai do turbilhão. E é horrível, tá? É horrível. E aí, o que eu fico pensando? Às vezes, você demora muito pra decidir o que você quer fazer, né? Gente, sabe o que eu percebo? As pessoas têm uma tendência a procrastinar. Elas sabem que elas precisam do curso. Elas sabem que elas precisam daquele conhecimento. Que sozinha vai ser mais difícil, vai demorar mais e tal. E elas procrastinam e elas ficam dando desculpa. A primeira desculpa é, não tenho dinheiro. A segunda desculpa é, agora não é pra mim. Ah, esse momento tá muito difícil. Porque agora tem mais uma desculpa muito especial, coronavírus. Cara do céu, as pessoas estão especialistas em colocar a culpa no coronavírus. No Bolsonaro, no governo, no médico, no hospital. Enfim, cara, é culpa de todo mundo menos da pessoa. A pessoa não consegue lidar com a crise. Ela não consegue lidar com esse momento, porque realmente tá muito difícil de lidar. E eu compreendo que é difícil pra algumas pessoas. E que a pessoa não consegue sacudir a poeira e dar a volta por cima. Eu sei como é difícil, tá? Porque pra gente que já trabalha em home studio, tá sendo difícil. Imagina pra quem não trabalha. Cara, a pessoa tem que conviver com a esposa, conviver com o esposo. Conviver com os filhos em casa. Meu, tá sendo um desafio. Quem sobreviver a isso, nossa, não sofre mais nem com o terremoto. Entendeu? Quem sobreviver a essa quarentena e essa coisa de máscara e tudo mais. Eu digo que se as famílias sobreviverem a esse teste de guerra, a gente não dá errado nunca mais, né? Porque, cara, não é fácil. A pessoa que fica fora de casa o dia inteiro, começar a conviver o dia inteiro, briga mais, se estressa mais, conhece a pessoa de fato, né? Com os filhos em casa, então, meu Deus do céu, é um desafio. Porque, cara, filho demanda atenção, né? E, querendo ou não, é atenção o dia inteiro, que era uma coisa que você despejava na escola. Então, olha o desafio que a gente tá vivendo, né? Só que aí, algumas pessoas muito especialistas, muito espertas, muito boas, elas começam a usar esse momento como desculpa. Mais uma desculpa pra não fazer, pra eu estou com medo, não sei o que vai ser essa crise. Ai, meu Deus, eu não posso, eu tenho que segurar isso aqui, cara. E aí, mais uma vez, ela deixa de investir nela mesma e ela deixa de ir pra frente. E aí, o que que acontece, gente? Termina as matrículas, vem todo mundo no e-mail e manda direct. Ai, nossa, fechou. Ai, mas eu não acreditei que fosse esgotar. Ai, mas eu não achei que fosse fechar. Gente, eu, pelo menos, quando falo uma coisa, sou muito honesta. Se eu falo que vai fechar, é porque vai fechar. E aí, a pessoa não acredita e não bota fé, sabe? Meu, é o que é, né? E aí, essas pessoas demoram pra tomar a decisão. Quando elas tomam a decisão, elas tomam no momento errado e dá errado. E elas são obrigadas a segurar mais esse momento. E eu tô dando o exemplo do curso porque foi uma coisa que aconteceu. Mas isso acontece com tudo. Você demora pra tomar atitude. De repente, você toma atitude e já não é mais o momento. A oportunidade passou. O cavalo andou. A fila foi e você perdeu. Isso acontece em relacionamento. Isso acontece em outros trabalhos. Isso acontece na vida. Às vezes, a gente fica comendo mosca. E a gente demora pra tomar aquela atitude. E as coisas andam. As coisas caminham, né? E aí, vamos supor que você decidiu fazer. A Nádia decidiu fazer o curso. A Nádia decidiu ir pra cima. Ou a Nádia decidiu ir atrás daquele sonho que tava adormecido e eu resolvi fazer. Cara, parabéns. Decidir é o primeiro passo. Decidir ir. Decidir ir pra academia. Decidir começar a dieta. Decidir começar a fazer um treinamento. Decidir começar a fazer um treinamento. Decidir começar a fazer qualquer coisa na tua vida. O primeiro passo é o primordial. Por quê? Porque você decidiu e você foi. E aí, vai um passo a cada dia. Vai tipo... Aquilo que eu falo sempre. Aquele 1% todo dia. Você não precisa dar aquele sprint feroz e fazer 200 mil coisas. Não, cara. Amarra teu tênis. Deixa o tênis do lado da cama. Amarra o tênis. Levanta. Dá uma volta no quarteirão. No outro dia, dá uma volta um pouquinho mais longe. No outro dia, vai um pouco mais longe. E aí, quando você vê, você tá andando um quilômetro. Você tá andando dois quilômetros, três quilômetros, cinco quilômetros. Então, vai um pouquinho. Vai 100 metros. Vai 200 metros. Não é? Por exemplo, precisa fazer dieta. Cara, você não precisa fazer uma coisa drástica. Começa a fazer um pouquinho de cada vez. Se você fizer um pouquinho hoje, amanhã você corta mais um negócio. Amanhã você agrega mais uma coisa. E aos pouquinhos, vai treinar a locução, por exemplo. Começa treinando hoje um pouquinho uma coisa. Amanhã você treina um pouquinho outra coisa. E aos pouquinhos, você vai fazendo um exercício de R, um exercício de S. Você vai melhorando aqui. Você vai evoluindo aqui. Então, assim, vamos decidir fazer e vamos começar sem nos cobrar tanto. Porque esse sprint que a gente dá... Nossa, eu vou com toda sede ao pote. Pá. Uá. E aqueles trondo. Eu fico três dias sem comer. Aquela... E aí, eu não consigo dar continuidade. Aí, eu só consigo fazer a dieta durante uma semana e o resto da vida eu paro. Quem conhece alguém que é assim? Eu, eu sou muito, assim, radical. Aí, eu quero, tipo, amanhã ter o resultado amanhã mesmo. Eu quero começar aí na academia amanhã e daí eu já quero ter resultado amanhã. Cara, não existe isso, gente. É um processo. Você tem que acreditar no processo. E você tem que fazer até dar certo. Não é fazer se der certo. Não é fazer se... Cara, se você começar a fazer e você tiver consistência, não há como dar errado. Você pode demorar mais do que eu. Eu posso demorar um pouco mais do que você. A Maria demora mais do que a Joana. O João demora mais do que o José. E assim vai. Não... Cara... Mas, a partir do momento que você decide fazer, não é pra testar se... Ah, eu vou testar pra ver se dá certo. Não, cara. Vai pra cima. Faz aquele pouquinho todo dia. Porque aquele pouquinho todo dia vai fazer total diferença dali 30 dias. Vai fazer total diferença dali 2 meses. E ó, é assim. É igual exercício. Cara, dança uma música. Dança duas músicas. Na primeira semana, dança uma música. Faz uma coisa. Dá uma volta. Né? Então, o importante aqui é você decidir e você começar. Começar com o que você tem, com a vontade que você tem, do jeito que você tá. E vai um pouquinho cada dia. Óbvio que vai ter dias que você não vai querer. Vai ter dias que você vai tá na TPM. Vai ter dias que você vai tá com dor de cabeça. Que você vai tá cansado. Que você vai tá com frio. Que você não vai tá bem. Que você vai tá infeliz. Vai ter. E vai ter dias que você vai se superar. E vai mesmo com dor. Enfim. Vai ter esses momentos. E é natural. Mas o importante é você começar e fazer até funcionar. E fazer até você começar a ver o resultado. E fazer até começar a dar certo. Né? Então, eu vou começar a minha dieta. Eu vou começar um pouquinho hoje. Um pouquinho amanhã. Um pouquinho. E vou. Essa primeira semana. Cara, eu tenho certeza que se você fizer um pouquinho todo dia. No final da semana vai dar um resultado. Vai. E se você fizer mais um pouco na outra semana. Vai dar mais um resultado. No final do mês vai dar mais um pouco. E a mesma coisa é, por exemplo, com a locução. Se eu treinar um pouco de locução natural hoje. Do jeito certo, tá gente? Ler o texto do jeito certo. Marcar o texto do jeito certo. É. Você olhar pra aquele texto de outro jeito. Vai lá. Faz um café. Vai fazendo o seu rã rã rã. Vai fazendo o seu aquecimento. Vai fazendo o seu trava-línguas enquanto você toma um café. A hora que você vai dar a tua caminhada. Vai fazendo o exercício de aquecimento. Vai fazer o exercício de dicção. Então, assim. Faz um pouquinho cada dia. Faz uma coisinha a cada dia. E evolui aquilo a cada dia. E se você precisa treinar mais. Vai treinando a cada dia. E você vai melhorar. Você vai fazer até que a coisa der certo. E ó. Tem mais uma coisa aqui. Não perde tempo. Não fica perdendo tempo. Não fica perdendo tempo na frente da televisão. Com coisa inútil. Com notícia ruim. Não fica perdendo tempo ouvindo podcast de gente idiota. Não fica perdendo tempo com quem não agrega. Com pessoas que não agregam. E vou falar. Se distancia de amizades que são tóxicas. Se distancia de pessoas que não tem o mesmo objetivo que você. Que fica tirando sarro de você na hora que você tá treinando. Sabe? Se afasta dessas pessoas. É horrível isso. Você tá tentando gravar um story. Tá tentando começar a gravar vídeo. E aí aquela pessoa fica tirando sarro de você. E olha pra tua cara e fala assim. Ai. Você tá muito blogueirinha. Hein? Nossa. Que legal. Cara. Pura inveja. Vai se ferrar. Começa a se afastar dessas pessoas. Daí você tem que. Você tá dentro da tua casa. Você tem que fazer escondido no teu quarto. Porque você tá com vergonha do que a outra pessoa vai pensar. Ah. Pelo amor de Deus. Se a tua família tá desse jeito com você. Chama pra conversar. Chama pra conversar. E fala. Ó. É o seguinte. Eu preciso treinar. Eu preciso fazer meu exercício. Eu preciso fazer porque eu preciso evoluir. Foda-se. Eu, gente. Tinha muito problema com isso. Eu tinha vergonha de ir na academia. Eu tinha vergonha que as outras pessoas ficavam me olhando. Eu sempre fui gordinha. Eu morria de vergonha. E aí. Óbvio que daí eu amadureci, né? Mas, gente. Quem tá aí do outro lado que tem esse problema. Sai dessa caixa. Sai. Deixa a pessoa tirar sarro. Deixa se ferrar. Se você tá com vergonha de ir lá naquele ambiente. Vai pra outro ambiente. Onde não tenha pessoas chatas. Sabe? Porque é horrível, cara. As pessoas ficarem te medindo. E as pessoas ficarem te atrapalhando. E você tentando treinar. E você ficar tentando fazer. E a pessoa... E o outro que tá do lado não tá fazendo porra nenhuma. Tá sentado assistindo notícia ruim. Metendo a boca em tudo. Só sabe falar de política. De Trump. De Bolsonaro. De não sei o que lá. De religião. De futebol. Sei lá que merda é que a pessoa tá falando. Cara. Não. E aquelas pessoas que querem ser filósofos da internet. E discorrer sobre assuntos que elas não sabem nem o que elas estão falando. Entendeu? Eu, ó. Honestamente. Eu não tenho paciência pra filósofo de internet. Eu, pra mim. A pessoa tem que ter coerência. Pra ela falar as suas coisas. E se posicionar. Entendeu? E aí. A pessoa vem querer tirar sarro da outra que tá fazendo. Meu amigo. Vai fazer o teu. Você tem que olhar pra pessoa e falar assim. Ô, meu querido. Minha querida. Vai cuidar da tua vida. Vai fazer a sua parte. Vai fazer o seu. O que você tá fazendo pra você falar do meu? Porque, gente. Você tem uma coisa. Pra mim. Que funciona muito. Eu não aceito crítica construtiva. De pessoas que não construíram porra nenhuma nessa vida. Não aceito. Cara. O cara é um frustrado. Frustrado, às vezes. O cara nada deu certo na vida dele. Ele vem botar defeito no teu. Que porque o dele não deu certo, o teu também não vai dar. Ah. Vai se ferrar, mano. Não. Parou, né? Parou. Então, assim. Você tem que começar a focar no teu. A focar um dia de cada vez. Um pouquinho cada dia. Se você acredita em você. Se você sabe que você pode. Não importa o ritmo. Não importa se você vai rápido ou se você vai devagar. Não importa. Não importa a velocidade daquele teu amigo que tira sarro de você. Cara, deixa ele. Ele tem o tempo dele, a velocidade dele, o jeito dele. Faz no teu tempo, no seu processo. Faz da sua maneira. E a partir do momento que você começar, não desiste. Não para. Faz um pouquinho cada dia. Porque eu tenho certeza que um pouquinho cada dia é muito mais fácil de você conseguir. E, ó. Se aproxima de pessoas que têm os mesmos objetivos que você. Sério. Gente, isso é muito importante. Se você quer fazer dieta. Se aproxima de uma amiga que quer fazer dieta também. Não vai ficar andando com uma amiga que só quer comer pastel na feira, gente. Se você quer guardar dinheiro. Se aproxima de um amigo que é econômico. Igual você que tem objetivos parecidos. Se você não quer beber. Não vai sair com aquele amigo botequeiro. Com aquele amigo cachaceiro. Que só pensa em beber. Entendeu? Se você não quer ir para a festa. Só festa. Não vai ficar com aquelas amigas que só querem saber de festa. E não estou falando para você deixar de ser amigo de ninguém. Deixar de sair com ninguém. Não. Eu estou falando para você gerenciar o seu tempo. E gerenciar a tua vida. Para que você se aproxime de pessoas que tenham objetivos parecidos com os seus. Tá? Porque isso faz toda a diferença no processo. Se você anda com uma amiga que também quer malhar. Cara, você vai malhar. Se você anda com uma amiga. Assim, né? E é aquela máxima que os nossos pais falam com a gente. Diga-me com quem andas. Te direi quem és. Tipo isso, gente. Porque é muito mais fácil você desistir. Se você não tiver pessoas que te apoiam do teu lado. E que te falam assim. Ó. Vamos voltar na dieta amanhã, né? Ou aquela pessoa. Porque é muito mais fácil você desistir. Agora, quando você tem uma pessoa do teu lado que não te apoia. Ô, desculpa, gente. É o contrário. Quando você tem uma pessoa do teu lado que não te apoia. É muito mais fácil você desistir. Muito mais fácil, né? Ou uma pessoa que tá comendo McDonald's. Somando sorvete. Comendo porcaria do teu lado. É muito difícil. É desafiador você conseguir fazer dieta perto de uma pessoa dessa, gente. O cheiro de batata frita. Como é que faz, né? E a mesma coisa é com treinar. A mesma coisa é com dieta. A mesma coisa é com tudo nessa vida. Se você quer ter sucesso na locução. Se aproxima de pessoas que querem ter sucesso na locução. Que não tiram sarro do seu processo. Que não tiram sarro do seu treinamento. Que não tiram sarro do que você tá fazendo. Que não te inibem pra você fazer. E quando você decidir que você vai fazer. Vai atrás. Vai realizar um pouco cada dia. Aquele pouquinho cada dia que você fizer. Vai somar 365% no final do ano. Olha quanto você vai ter evoluído. Olha como que vai tá a tua vida. Então não deixa, cara. Não fica deixando pra depois. Sabe? É muito importante isso. E mais uma coisa aqui. Esse 1% que você vai plantar hoje. Essa sementinha que você tá plantando e regando hoje. É o que vai dar fruto amanhã. Então assim, cara. Se você quer ter um futuro diferente. Faz alguma coisa diferente agora. Porque não adianta você falar pra mim assim. Nádia. Porra, eu quero muito. Mas ai, nossa. A minha vida acontece. Gente, a vida acontece. Os filhos dão trabalho. Eles ficam doentes. Os pais, a mãe, a família, os amigos. Tudo acontece. Os boletos não param de chegar. Ai, precisam ser paros. As coisas acontecem. Então, se a gente quer realizar alguma coisa hoje e amanhã. A gente tem que começar a fazer diferente. E uma dessas coisas é plantar pra depois colher. Porque se você não plantar e você não começar a fazer um pouquinho a cada dia. Você nunca vai colher. Então é muito importante que você dê o primeiro passo. É muito importante que você comece. É muito importante. Porque se não... E ai, a pessoa que tá aí, né? Velha, macaca, azul, banana, igual eu. Tipo, tá aí do outro lado. Quarenta e seis anos. Cinquenta anos. Ai, mas eu já vivi tudo. Ai, mas eu já tentei. Ai, mas eu já fiz. Cara, que fracasso é esse comentário. Para. Eu me sinto na flor da idade. Pra mim, eu tô começando hoje. Eu quero mais. Eu tô fazendo live. Eu tô superando a tecnologia. Eu tô aprendendo a mexer com aplicativos que eu nunca usei na minha vida. Olha eu, gente. Fazendo live todo dia com vocês no Café com a Nádia. Quem diria que isso seria possível há um ano e meio atrás? Cara, eu não conseguia gravar o vídeo de um minuto olhando pra câmera. Tá? E hoje ainda tem dificuldade. Porque pra eu saber onde é a bolinha da câmera aqui, dá trabalho. Tá? Mas, gente. Eu tinha dificuldade. Eu não conseguia falar com vocês. Eu não chegava aqui. Eu não tinha essa expansividade. Então, olha só o tanto que eu me superei. Só que eu tive que começar. Eu tive que começar a fazer um pouco cada dia. Eu tive que começar gravando story. Mandando pra mim mesma. Gravando coisas e mandando pra mim mesma. Pra eu. Eu tinha vergonha disso aqui. Eu achava que eu tava com papo. Eu tava flácida. Ai, porque eu tô enrugada. Ai, porque eu tô horrível. Sério. Eu tinha um monte de problema, gente. Um monte de coisa que eu não queria fazer. Então, assim. Eu tô me superando pra vir aqui e falar com vocês todos os dias. Eu tô, tipo, fazendo um esforço pra vir e fazer. E buscar trazer alguma coisa de valor. Buscar trazer um exemplo. Buscar trazer um testemunho. Buscar trazer uma entrevista. Buscar trazer conteúdo de qualidade pra somar com você que tá do outro lado. E isso é desafiador. Tá? Isso eu saio todos os dias da minha zona de conforto. E aí eu te pergunto. O que que você tá fazendo pra sair isso aqui da sua zona de conforto todos os dias? Seja parar de comer carne vermelha todo dia, gordura todo dia, fritura todo dia. Não sei. Tá? Então, pequenas coisas que você pode fazer diariamente. Pra você começar aquele 1% que você tem que começar. E no teu tempo, na tua velocidade. Sem ficar imitando ninguém. Sem ficar com inveja de ninguém. Sem querer ser blogueira, nem capa de revista. Nem ser blogueirinha. E nada disso. Você fazendo o teu. Você cuidando do teu estúdio, da tua locução. Você cuidando do teu espaço aí na tua casa, onde você vai gravar. Você colocando um colchão pra melhorar a acústica. Você fazendo leitura e fazendo exercício de dicção, por exemplo. E assim vai. Entendeu? Eu acho que são pequenas coisas que a gente pode fazer todos os dias. E focar no objetivo pra que a gente repita e repita. Repita mais um pouquinho e mais um pouquinho. Porque quando você ver, o resultado já vai estar na tua cara. Quanto mais você fizer e repetir. Quanto mais você fizer e repetir. Mais resultado você vai ter. E não precisa daquele exagero, aquela velocidade, aquela coisa sem noção. Ah, vamos fazer. Que eu quero emagrecer 10 quilos. Que eu quero correr 20 quilômetros. Eu vou ser Iron Man. Cara, pra quê? Faz dois quilômetros. Começa com dois, pô. Tá ótimo. E começa cortando a gordura. Cortando o açúcar. De algumas coisas, pelo menos. Eu cortei do café. Olha só. Já é um grande fato. Eu ter cortado o açúcar do café. Ó, vamos aproveitar, né? Hum. E, gente. Vocês podem falar que isso é clichê. Que eu tô aqui chovendo no molhado. Mas eu tô mesmo. Porque eu preciso falar essas coisas. Porque as pessoas ficam achando que elas têm que fazer coisas maravilhosas e grandiosas. Ai, porque amanhã eu já tenho que fazer uma coisa grandiosa. Porque senão minha família não vai se orgulhar de mim. Ah, porra. Ah, porra. Para. Para com isso. Você tem que se orgulhar de você. Você tem que querer. Você tem que fazer melhor que ontem. Ninguém tem que se orgulhar de nada. Você tem que se orgulhar de você. E você tem que falar. Poxa, tô orgulhoso de mim. Consegui fazer o 1% hoje. Cara, melhor coisa do mundo isso. Tá? Então é isso. Você tem que se orgulhar de você. E acabou. Ninguém mais. Tá? Nem ninguém. Não tem conversa. E esse foi o nosso Café com a Nádia de hoje. Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui comigo e que participou. Bora. Bora. Bora se comprometer de fazer aquele 1% todo dia. E fazer o nosso melhor. Né? Eu acho que... Ou o Davi perguntou. O que eu reajo quando chega um texto horrível? Cara, eu gravo. Eu já cheguei numa fase da minha vida de maturidade, da minha locução, que eu gravo qualquer coisa. Eu gravo receita de bolo chorando, se você me der. Porque essa é a... Essa é a... Um locutor bom, ele grava qualquer coisa. Tá? E não é o texto. É a locução. Eu faço qualquer texto ficar bom. Tá? Óbvio que eu vou dar uma dica, se tiver algum erro, né? Mas eu não vou nunca... Eu vou sempre agregar. E eu vou fazer o meu melhor trabalho com qualquer texto. O problema não tá no texto. O problema tá no locutor. Tá? Locutor bom faz qualquer texto. Eu, gente, faço receita de bolo chorando. Uma hora eu vou fazer pra vocês. E ó... Três colheres... Três colheres de açúcar. Três colheres de açúcar. Três colheres de açúcar. Gente, eu sou dramática. Mas é isso, tá? A gente que faz locução, quem é bom locutor e desenvolve essa habilidade, faz qualquer texto ficar bom. Beleza? Beijos! Obrigada a todos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vamos lá.